sobre onde será que eles foram, será que eles dançaram o nosso funk aqui, deram uma sambada? A gente vai contar daqui a pouco no próximo bloco, o Primeiro Impacto volta já. Daqui a pouco, os benefícios do ovo. O Chega Mais vai te mostrar tipos diferentes dessa proteína que é tão versátil e tão presente na mesa dos brasileiros. De vilão a alimento funcional, a gente vai falar sobre os mitos e as verdades sobre o ovo. Pode dar alergia? O ovo cru causa salmonela? Na culinária você vai aprender receitas diferentes, além das clássicas que levam ovos. E claro, os assuntos do dia, matérias especiais e muita diversão. A gente te espera. Para alergia não tirar as experiências da vida do seu filho, conte com o Alex Ophedrin. Ele oferece alívio rápido por até 12 horas dos sintomas da rinite e da urticária. Alex Ophedrin. Menos alergias, mais experiências. Anote o resultado parcial da Telecena de Mães. 3, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 28, 32, 34, 36, 41, 46 e 51. Tá vendo a chave dessa casa? Eu quero entregar pra você. E a chave desse carro zero também. Todo domingo, a gente vai realizar o sonho da casa própria com o automóvel zerinho na garagem, aqui na Semanal Premiada. Bora comprar sua. Filha, futebol, hein? Que bola suja. Limpei tudo ontem. Ei, veja a linda limpeza. Deixa a camisada aí jogar. Novo Veja. Combina bicarbonato, álcool e limão. Simplifica a limpeza dos pisos. Viva sua casa. Veja depois. Quer saber o que a Sky pode te oferecer? Tem Sky pós-pago com a melhor programação via satélite, alta definição, recursos de gravação, pausa e play. E olha, tem uma novidade, hein? O app Sky+, é streaming e TV ao vivo, sem antena, sem equipamento, tudo em um só app pra você assistir onde e quando quiser. E olha, no Sky pós-pago tem planos a partir de R$ 39,90 por mês. É isso mesmo. Menos de R$ 40,00. É entretenimento que cabe no bolso mesmo. Agora, se você me fala, Paulo, eu quero diversão 100% prática e online, eu te falo, escolha Sky+. Você assina, baixa o aplicativo no celular ou na televisão e já pode aproveitar na mesma hora. E pra ficar ainda melhor, aproveite essa oferta imperdível que eu te trago agora. 50% de desconto nos primeiros dois meses. O que você precisa fazer? Escolha agora mesmo a Sky que mais combina com você. Quando a gripe aparece, eu tenho o multigripe sempre comigo. E você sabe por que multigripe é multi? Porque ele tem o efeito multi, oferecendo um multi alívio de todos os sintomas de gripes resfriados. Aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores do corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate os sintomas em 15 minutinhos. Se tá na cara que é gripe, multigripe. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. Agora temos a Airfryer Forno. E a Airfryer Dupla. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito pra você. Mondial. A escolha inteligente. E do coração. Atenção, a sua sorte está aqui. Conheça o show de prêmios do Baú. Com suas mensalidades em dia, você concorre a prêmios incríveis todos os dias. Tem um super prêmio acumulado com muito dinheiro. E também muitos iPhones. Tem Playstation 5. E diversos eletrodomésticos. Compre e pague em dia o seu carnê. Concorra a prêmios todos os dias. E no final, ainda receba de volta mais do que pagou em produtos GQT. Baú da felicidade há mais de 50 anos, premiando o Brasil inteiro. Quando depilo a virilha, quero me sentir segura e protegida. Usou a nova Gillite Venus Intima. Sua exclusiva barreira protetora, desenhada contra a córtex e pelos encravados, deixa minha pele macia e bem cuidada. Nova linha Venus Intima. Um cuidado especial para minha pele. Nesta quarta, segue o alerta vermelho de grande perigo do Instituto Nacional de Meteorologia. A população deve ficar atenta ao grande volume de chuvas que cai sobre o Estado. Quais as regiões devem ter mais alagamentos e cheias? As nossas equipes acompanham o trabalho da Defesa Civil de resgatar moradores de áreas de risco. Eu te espero a partir das 11h30 da manhã. Aqui tem notícia antes do almoço. Camaro! 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 Não se fala noutra coisa! Tem Camaro no Trilegal Especial! Camaro, Camaro! Essa semana tem um incrível Camaro V8 de 550 mil reais. E como é especial, o Trilegal não fica só no Camaro. Tem um prêmio de 50 mil. E um sensacional Corolla Cross. Trilegal Especial! Sua vida! Muito mais... Camaro! Celso, o que cabe numa Mini? Olha, cabe muita coisa, viu? Cabe às 24 horas do meu dia. E claro, cabe uma fragrância de sucesso. Mini Jequiti. Gigante igual a você. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. O que é que esse queijo presidente tem, hein? Presidente é um queijo fatiado com sabor suave, ótimo, derretimento e com três sabores que vão bem com qualquer receita. Queijo fatiado, presidente. O queijo fatiado, presidente. A justiça da democracia. E aí